Muito bem, estamos aqui agora com a lenda viva Piracicabano, ele que está mais uma vez aqui na cidade de Goianésia, é locutor de rodeio há quase 40 anos, está quase aposentando e hoje vai falar com a gente ao vivo aqui no nosso canal, mandando alô, cantando um pouquinho da sua história, da sua vida nesses 35 anos vividos, viajados aí pelo Brasil e pelo mundo. Boa noite Piracicabano! Tudo bem Rubens, a você é o pessoal do canal do Rubens Soares, RS, o nosso canal de entretenimento, que fico muito satisfeito cara, de receber você também, me dar essa oportunidade de contar um pouco da minha história também, para os seus seguidores e para o nosso povão amante do entretenimento. Nessa vida de rodeio se vive muitas coisas, muitas emoções, boas e ruins também, o que é que você guarda na lembrança assim, fala não, essa aqui foi uma lembrança que nunca mais vai sair, uma lembrança boa e uma lembrança ruim também na mente que vem guardada aí durante esses 35 anos? Olha, na verdade são 40 anos de estrada né, nesses 40 anos eu já passei por circo, circo variedade, circo torada, narração de rodeio, comecei batendo ponta de eixo, montando estrutura, já montei boi, já montei cavalo, cara eu procuro absorver na realidade Rubens, só as coisas boas né, e o que é ruim a gente deixa para trás, perdoa, releva e leva só o que há de bom, eu acho que todo dia é um momento de gratidão pelo fato só de acordar, já é um momento de alegria para mim. E o que é que você fala desses mil trabalhos contratados, muitos e muitos não chegaram a isso, né, outros se foram antes de chegar a isso, é uma honra ter você em Goianésia, ter você falando com a gente, né, renomado pelo Brasil inteiro, nesses mil trabalhos contratados, não é fácil chegar nessa numeração, nesse número né? Vocês olham o Piracicabana com esse rostinho de 18 anos aqui, mas aqui já tem janeiro viu, eu sofro de amarelão, amarelão na certidão de nascimento, são mil rodeios né, eu já bati a marca de mil rodeios contratados, é, não são apenas mil rodeios na arena, se for uma base aí, uma pela outra aí, são quatro mil entradas na arena, e a gente só aprende, todo dia a gente aprende, infeliz do homem que acha que sabe tudo, eu aprendo todo dia com alguém, eu aprendo alguma coisa, são mil rodeios cravados já, já passei da marca dos mil rodeios, e quero seguir enquanto Deus me der força e oportunidade para continuar a trabalhar. Para finalizar o nosso vídeo, eu quero que você deixe um recadinho, mandar um abraço a galera que está participando no estilo do rodeio da narração, pode ser? Pode, alô amantes do rodeio brasileiro, nunca desista dos seus sonhos, pense firme, pense forte, valem, vá do sul ao norte, um abraço do Piracicabana e vem com a gente! Valeu, valeu, um abraço moçada, Piracicabana, obrigado, gente boa, valeu!